Oi! João, o que você está fazendo aí? Nada! Você está consertando? Estou! O que é isso aí? Isso é o alicate! Cadê o alicate? Aqui! E o outro é o que? Chave de fenda! Chave de fenda? É, chave de fenda! Ah, aonde está quebrado? Aonde está quebrado o ônibus? Está quebrado? Não! O caminhão? É! Aqui! Está aqui! Ah, quebrou? Quebrou! Eu estou consertando! Está consertando? Está aqui! Conserta direitinho, tá? Quem quebrou? O ônibus! O ônibus que quebrou? É, o ônibus e o bom caminhão! Caramba! Cuidadinho! Cuidadinho, Ellen! É? Olha, ele está em cima! Ele está em cima de todo mundo! É? Ele está em cima de todo mundo! Estou olhando! Olha, ele está em cima de todo mundo! É! Eu estou acima de ver você! Eu estou acima de ver você! Eu estou aqui, tá bom? Vai! Eu estou aqui! Está bom! Vamos embora, tá? Tchau! Ele está em cima de todo mundo! Cuidado para não quebrar, hein! Ele está em cima! Do ônibus! Tchau, tchau.